Rapaziada, CTX aqui, passando só pra avisar vocês que eu tô com meu cupom novo no site. É o GGCTXY, é só vocês passarem lá e o Zé que vai dar bom, hein? Confia no pai, Cris. É isso, valeu! O Zé que vai dar bom, hein? O Zé que vai dar bom. O Zé que vai dar bom, hein? 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 O Zé que vai dar bom, hein?